E aí pessoal, hoje eu trouxe mais um review, essa vez eu trouxe o Senhor das Estrelas do filme Guardiões da Galáxia, esse é do Guerra Infinita, essa peça ela já foi aberta, eu tenho um vídeo no canal explicando o porquê ela já foi aberta e porquê eu estou regravando isso, e tá aqui de baixo, tá aqui embaixo, quem quiser ver é só ir lá, mas vamos lá, essa peça ela é uma escala 1 de 10, ela é da Iron Studios, ela é do Guerra Infinita, Senhor das Estrelas, Avengers, desse lado a gente tem uma ilustração da peça e Iron Studios, atrás o set completo e desse lado a peça, nossa peça. E em cima, Marvel, Avengers e a Infinita, então vamos abrir, essa peça, essa caixa, ela é bem estreita pra falar a verdade, tem algumas outras que eu já abri que elas já são bem maiores, então ela, eu acho que é uma das mais estreitas que eu já abri, ela é bem leve também e ela não é tão grande. Mas vamos abrir, então vamos lá. Vamos guardar essa parte, aqui tá a nossa figura, o lacre já foi rompido e ela vem desse jeito. Aqui nós temos a base com os encaixes, bem pesadinho até, Avengers, Iron Studios e Senhor das Estrelas, vamos deixar ela aqui, os apoios dos pés, o nosso Senhor das Estrelas, sem cabeça, com as armas, muito legal, a cor é muito, muito viva, bem, bem chamativa. E aqui temos as duas cabeças. Essa peça, ela vem com uma base do lado de baixo, eu não uso essa base, então eu sempre deixo a minha aqui. Então vamos montar. Essa parte, como ela tem o imã, ela vai nessa parte de baixo do sapato. Você roda, aí você acha o ângulo certinho de encaixar. Essa parte que tem um furo no meio, você encaixa no pé dele e aqui você encaixa nessa parte. Encaixa perfeitamente. Essa aqui que tem esse degravozinho, esse encaixe bem nessa outra parte aqui. Então é isso, ela ficou assim. E agora vamos escolher só as nossas cabeças. Temos essa opção, sem o capacete, né, dele, e essa opção. Eu prefiro deixar ele com essa cabeça pelos detalhes que ela tem. Eu acho que fica muito mais interessante. Eu vou mostrá-la um pouco mais de perto pra vocês verem detalhes. Então é isso. A peça, ela ficou assim. Ela é uma peça relativamente leve. Muito bem detalhada. Muito bonita. As cores bem... Bem vivas mesmo, bem chamativas. Ela é uma peça muito bonita. Eu comprei ela na Fantoi. Vai fazer um tempo já. Então é isso. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Porque toda semana eu trago um vídeo novo. Um review novo. E me siga nas redes sociais que eu também faço enquetes lá. Perguntando quais figuras vocês querem ver aqui no canal. E ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.